Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oitenta e oito. De cem, ela tirou oitenta e oito. Cuidado, filho. Ai, se o meu papai falar... Eu ganhei minha coenha, agora tenho... Vou ter que dar mano o dinheiro. Fala oi primeiro. Oi, pessoal. Eu fiz gambáter, mas é que se o meu papai falar que pode... E a mamãe vai me dar uma LOL. Tá bom. LOL nada. É para você aprender a tirar muito, muito. É nota... Isso, 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 isso. Agora você deixa a mamãe falar? Claro que sim. Tá, obrigada. Vai lá fazer essa tarefa. Então, pessoal, espero que vocês tenham passado um feliz ano novo. Que tenham passado super bem as férias de vocês. Eu acho que algumas pessoas ainda estão de férias aí no Brasil. A férias aqui no Japão acabou, infelizmente. Riu, você vai derrubar o celular. Riu, dá a volta. É que o celular está aqui com o carregador. E vocês viram, gente? Cortei a franjinha. Vai, fala. O que tu quer falar? Nada. Você quer ficar aqui? Então dá licença, senão a mamãe não consegue pensar. E... Onde acabou as férias? Já começaram as aulas. Durante o feriado a gente foi... Foi por aqui mesmo. A gente não viajou nada. Foi por aqui. Saímos bastante com os amigos. Fomos na casa dos amigos. Passei a virada lá na casa dos amigos. Foi bem legal. Porém... Eu... Acho que bebi demais. Me esturei demais. E eu acabei dormindo. A primeira vez que eu passo a virada dormindo. Até vergonha. Mas claro, acordei. Dei para... Feliz Ano Novo a todo mundo. E voltei a dormir. Mas são coisas que acontecem, né gente? Mas está tudo bem. Ainda bem que não passei mal. Só no próximo dia estava sem apetite. Não queria comer nada. Só comi umas uvinhas. Só não comi nada. Mas tudo bem. Acontece as coisas. Depois, durante o feriado. Minhas sobrinhas também vieram aqui. Passear. Minhas sobrinhas já estavam grandes. Enormes. E já estão grandes. Mais sossegados. O contato dos meus filhos com eles. Eles estavam mais quietinhos. Conseguiram conversar. Se comunicar melhor. E só sei que a casa está uma zona. Uma zona, uma zona. Porque a minha cunhada trouxe bastante coisas que eu tinha deixado na casa dela. E... Era mais brinquedo das crianças. E ela trouxe minha penteadeira. Então, estou tão feliz. Estou tão feliz. Porque agora eu vou ter uma penteadeira. Mais para frente, quando tiver um tempinho, eu quero pintar ela. Ai, você vai machucar a minha cara. Quero pintar a minha penteadeira de branco. Vamos ver. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Tá bom. Por acompanhar a gente. Espero vocês continuarem acompanhando mais um ano. Né, Lio? Eu. Cuidado. Vai machucar ela. E agora, bora fazer os afazeres. Vou gravar. Eu aqui em casa, a gente nem vai sair mais agora. Já são acho que quatro horas da tarde. E eu preciso fazer umas coisas aqui. Tipo, lavar roupa, organizar, limpar. Coisas que vocês gostam de ver. Cozinhar. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa bomba. A minha levada não tá passando. Claro que não. E tá escurecendo rápido. Então, bora fazer as coisas, né? Você vai... Tchau! Já tira as coisas, já? Você anda muito lá? Tchau. Tchau. Você já vai fazer sua tarefa. Eu vou... Eu vou fazer... Lavar roupa. Eu ia lavar roupa. Porém... Não tinha... É... Produto pra lavar roupa. Aí em frente a minha casa tem um... Um home center. Onde que vende... Uma loja que vende... Coisa de casa, né? Aí eu fui lá rapidinho. Aqui em frente em casa. Então tipo, vai e volta só rapidinho. Aí eu comprei o produto pra lavar roupa. Esse aqui é o topo. Eu comprei o refio. Esse aqui é o mais baratinho que tem. Mas eu acho que ele lava bem. Aí eu comprei esse daqui. Aí eu comprei... Espondinha da Scott Bright. Me falaram que é muito bom que... Ele dura muito mais do que aquelas buchinhas do... Do Daiso. Que do Daiso acho que vem umas 6 buchinhas. Só que elas ficam... Gastam muito rápido. Dizem que isso aqui dura mais. Então comprei pra testar. Esse aqui tava mais em conta. E ainda vinha essa buchinha no formatinho do Snoopy. Achei muito fofinho. Embaixo vou colocar o preço das coisinhas, tá bom? Aí comprei... É... Papel alumínio. Que eu sempre uso pra colocar na torradeirinha. Sabe? Pra não sujar a... O pratinho da... Da torradeira mesmo. Pra não sujar. Aí eu coloco sempre... Um alumínio ali pra manter. Aí comprei shampoo. Pro Dieguinho. Pro Yu. Esse daqui é de criança. E ele já tá em espuma já. Então é prático. Daí o Diego também pode lavar. Né? O Dieguinho ele já lava a roupa dele. A roupa. Ai meu Deus. O Dieguinho já lava o corpo dele sozinho. Daí é só a cabeça que tem que dar uma ajudada, né? Aí o Yu e a Mika também. E a Mika também porque... É... Tem cabelo comprido. E fica um pouco complicado, né? Aí eu ajudo a lavar a cabeça. O Yu já tomou banho sozinho já. Aqui. Comprei esse shampoo da Pantene. Pra mim e pra Mika. Nossa, minha menina tá tudo cagada. É... Comprei dessa vez. Com... Negocinho azul. Esse daqui acho que é edição limitada. Que é pra... É... Evitar. Sabe aquele cabelo quando fica com... Com eletricidade? Tipo fica dando choquinho. Fica armado. Então diz que ele dura até o próximo dia. Retinho, bonitinho. É... Não. Até quando você tá dormindo. Ele evita até aquela... Aquele... Tipo o cabelo acho que fica esfregando. Daí ele vai criando eletricidade. Daí ele vai tipo armando. Então ele evita ficar com o cabelo armado. E vem esse produtinho. Que eu achei muito legal. A gente sempre usou o Pantene. Que é tudo... Dourado. E eu comprei esse daqui. Que é pra deixar o cabelo solto. Mas... É... Que... É... Soltinho. Pra deixar o cabelo soltinho. Que o meu cabelinho da Mika também... É cabelo liso, né? Então compramos esse daqui pra testar. Mas acho que é bom. E o cheirinho do Pantene. Nossa, tá muito, muito, muito gostoso. É muito bom. E eu adoro. Aí comprei Zolkin. Que são paninhos. A Mika atrás. Paninhos pra limpar a escola. Eles tinham pedido pra levar. E... A mamãe aqui tinha esquecido de comprar. Então comprei já pra levar. Aí um vai levar a Mika. Um vai levar... O Riu. E um vai ficar em casa pra limpar o chão. Né, Mika? Aí eu comprei um estojo pra Mika. Que o estojo da Mika tava tudo quebrado. Tava... É, não tinha outra cor, filha. Tem essa rosinha. É. Achei muito bonito. Eles têm, assim, umas estampinhas em elevo. Não é estampa, né? É do próprio material mesmo. Como que tá dentro? Ai meu Deus. Dentro igual o seu. Dentro assim. Dá pra colocar cinco lápis. Aí ela coloca quatro lápis e um lápis vermelho. Aí tem a parte de apontar. Aqui ela coloca a borrachinha. Tem aqui pra ela colocar... Dia. É... As classes que ela vai ter, né? Ah... Aí do outro... Assim! Aqui o estudo, né? E aqui a Mika pode colocar a régua e algumas coisinhas que caibam aqui, né? Esses formatinhos não cabem muito, mas como tava barato, geralmente esses estojos são muito caros. São... Esse daqui custava 1.300 ienes. Não tão caro, né? Mas... É... Paguei 650 ienes. Achei muito barato. E o da Mika já tá rasgado essa parte aqui. Então comprei pra ela, né? Já que começamos o ano novo, né? Eu não sei. Tá. Mamãe vai lá ensinar você então. Espera só um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Agora sim mostrei as coisas. Bora fazer as coisas. Tô com blusa porque tô com muito frio. E as crianças ficam se mexendo, então eles não sentem tanto frio quanto eu. Bom, daqui a pouquinho eu vou começar a esquentar. Quando começar a mexer, né? Então bora fazer as coisas. Tchau. 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 de usar essa aqui, meu Deus, quando tiver coragem, eu uso, né? Eu sempre esqueço de colocar esse negócio aqui, como que fala? Esqueci o nome, avental, sempre esqueci de colocar o avental, por isso que a roupa acaba manchando. Gente, não é bagunçado, porque só lavei a banheira, mas aqui são as comprinhas que eu tinha feito, molho de macarrão, aqui tem aquele pão ralado, esse daqui, acho que um pouco grosso, e esse daqui é mais fininho, eu tô me enganando, é, ao contrário, esse daqui é o mais grosso, que é arame, esse aqui é o mais fininho, assame, vou fazer macarrão com o carê, e comprei cenoura, eu gosto tanto dessas verdurinhas que já vem misturado assim, que é prático, só, aí comprei moyashi, que é, como que fala? Broto, broto de sei lá dos que, que eu escuto falar, aí comprei esse macarrão que chama maldão, ele é o macarrão docinho, docinho, não, grossinho, que eu vou usar, e vou fazer isso aqui, ó, carê nabe, que é uma sopinha de carê, carê com queijo, e é do restaurante coco, esse restaurante coco é famoso de carê, vende só carê, então comprei isso aqui pra fazer hoje à noite, aí temos nori, as crianças amam comer esse nori, ele é, não é nori, só com sal, ele tem um gostinho, sabe, ele é bem gostoso, aí tem o café que o marido leva na fábrica, comprei leite, compramos suco pra deixar de estoque, tava super baratinho, tava 98 ienes, aí compramos mexerica enlatada, tomate em cubo enlatado, compramos péssico enlatado, abacaxi enlatado, peraí filha, e esses daqui que o marido gosta de comer, comer salada de fruta, mistura tudo, corta picadinha, e coloca uma meia lata de leite condensado, aí coloca tudo o líquido também da latinha, e fica uma delícia. E aí 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 Bom, o caré já tá pronto, a sopinha, né, a sopinha de caré já tá pronto, como o marido não volta, aí eu tô acostumada a comer junto com ele, né, pelo menos a janta Então não sei, acho que vou tomar um banho rapidinho primeiro Ou vou estender roupa? Não, acho que vou estender roupa, vou estender roupa e vou tomar banho Aí tem bastante coisa pra fazer, tem que arrumar a mochila das crianças Mas aos poucos, aos poucos nós conseguimos Acabei de pendurar as roupas E olha fora Tem estrelinhas, tá um pouco nublada Aqui o caré e o dom ficou um pouco sem caldo, mas vamos comer E aí E aí Papai do céu Obrigado Pela nossa Comidinha Que não capace Na nossa Mesinha E aí E aí E aí E aí Já consegui lavar a louça Já tá tudo limpinho aqui na cozinha E essa semana vai ter o aniversário da Mika Nesse domingo, dia 13 Aniversário dela Ela no começo queria no tema da Daquelas bonequinhas da Lou Ele ou ele Mas ela mudou Agora ela quer de unicórnio Então amanhã provavelmente Amanhã ou depois de amanhã Vou começar aí a comprar as coisinhas E espero poder gravar também um pouquinho O Duriú não deu pra gravar muito Porque já tava muito em cima E eu precisava fazer muito, muito rápido Então Eu acho que essa semana vai ser um pouquinho mais Devagarzinho Vou conseguir planejar tudo certinho Não sei se a gente vai convidar alguém aqui em casa Mas Vocês vão acompanhando aí, tá bom? Obrigada pela companhia Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau